Bem-vindos ao Fôlego Novo, a segunda temporada do Fôlego, um espaço de inspiração e inspiração para a liderança, com ar fresco e experiências para quem está no flow, vivendo o espírito da época. Eu sou a Tânia Savagé, aqui a gente vai misturar comportamento, causa, inovação, propósito, arte, cultura e sempre com uma boa conversa. E eu sou o Felipe Urbano e nosso tema de hoje é Gerando Ciclones, com o Tiago Samu. Tendo uma carreira profissional desenvolvida em empresas multinacionais com foco em finanças, estratégia corporativa, desenvolvimento de negócios e inovação, desde 2015 o Tiago está engajado no desenvolvimento de autoconhecimento, inteligência emocional, futuro do trabalho e empreendedorismo. Foi estudar em uma série de lugares como o Babson College, o MIT, Harvard, Yale, Stanford e Singularity University, que foi um espaço que de alguma forma a gente se conectou. E o Tiago conta uma coisa muito legal sobre ele, que é o sonho de viver num mundo onde todos possam ter as mesmas chances de desenvolver seu talento e gerar impacto positivo. E ele faz isso através da fundação que ele estabeleceu, fundação no sentido de fundar, porque é o Instituto Bold, que tem a missão de potencializar o desenvolvimento de jovens de baixa renda e conectá-los no mercado de trabalho. Tiago, muito, muito bem-vindo mais uma vez para uma conversa com a gente. Super prazer ter você aqui. Muito obrigado, Felipão. Obrigado, Tânia. Muito feliz aí de estar junto com vocês, pessoas fantásticas e sempre aprendendo muito nessas trocas. Muito bom. Cara, a gente se conheceu através do Newton, que gravou aqui, né? E o Newton tem essa boa mania de apresentar a gente muito legal pra mim. Eu falo que nunca errou. O Newton tem 100% de aproveitamento quando apresenta alguém. E aí eu olho para os lugares que você foi explorar o conhecimento, tem uma centralidade americana muito interessante, né? Das grandes universidades americanas. E aí eu queria abrir com uma pergunta. O que que há na educação americana que é profundamente libertadora para o Instituto Bold, onde você se inspira, enfim, e onde é que você enxerga as limitações? Excelente pergunta. Pronto. Eu vejo a nação americana como um super poder de trazer as melhores mentes para lá e tentar criar esse capitalismo que a gente vive, de tentar buscar inovação, tentar buscar o que tem mais de novo. Então a gente conhece muitas empresas inovadoras e muitas pessoas fantásticas que estão realmente nos Estados Unidos olhando como maximizar e como buscar esse grande sonho de sempre ser sua melhor versão. Então a gente tem muito a aprender com eles nesse sentido do ponto de vista de negócio, do ponto de vista de conhecimento, do ponto de vista de crescimento e evolução. Porém, né, do lado humano eu acho que existem alguns pontos ali da nação americana que não é tão positiva. Tanto é, né, que os meus grandes estudos agora, que eu me interesso bastante, que está mais ligado a esse lado humano, desse lado da inteligência emocional, do autoconhecimento, né, e que é um pouco da reflexão que a gente vê no mundo, né, de hoje em dia, com os casos de depressão, com casos de ansiedade, com casos emocionais, que a gente vê que esse ideal capitalismo não nos leva no nosso cenário ideal, são pontos que a gente tem que refletir, que é até uma matéria que eu fiz até no MIT, que chama Teoria U, né, que fala muito dessa discussão, né, que hoje a gente consome um planeta e meio, né, e que se a gente continuar nessa visão apenas de querer consumir o máximo, né, dos nossos recursos, a gente não vai ter mais recursos no futuro, né, para continuar vivendo. Legal você estar falando de cultura, e até dessa diferença entre a cultura brasileira e a cultura estadunidense, é assim que fala agora, né, tem um sociólogo que eu estudei, ele chama ele de britânico-jamaicano, que é o Stuart Howe, e ele fala da identidade cultural nesse tempo que algumas pessoas chamam de pós-modernidade, e ele fala que a gente não tem mais uma identidade fixa, né, não é o país que cria a nossa identidade, não é só a família que cria a nossa identidade, não é só onde a gente estuda, onde a gente trabalha, ele fala muito de uma identidade fragmentada. E o que eu acho muito bonito, acompanhando o seu trabalho no Instituto Bold, é quando pessoas que não têm tantas oportunidades se dizem bolders, né, eu queria falar um pouco sobre isso, né, como é que você vê essa possibilidade de construir identidade, de dar para as pessoas uma ampliação da própria identidade delas? Eu acho fantástico, né, porque, assim, eu tive o privilégio, né, de nascer num país que eu tenho liberdades para estudar, com os pais que puderam pagar educações para mim, né, e ter acesso, e me ajudou a ser quem eu sou hoje, né, ter esse autoconhecimento, essas reflexões, né, essa possibilidade de ressignificar, né, Então, eu comecei numa carreira, num viés de ideal de mundo, e mudei isso, né, e... Só que isso não é uma possibilidade para todos, né, da menoria. E é um pouco o que eu vejo hoje, né, que a gente está vivendo, para mim, o melhor momento do mundo, porque hoje não tem falta de informação, né, Então, hoje, o acesso à informação é algo que está na mão de quase da grande maioria da população, porque quem tem acesso a uma internet e um device consegue, né, se formar, ou estudar, ou conhecer qualquer coisa que hoje existe no mundo, né. O problema é mais ele entender, né, sobre si mesmo, sobre suas motivações, sobre ter esse autoconhecimento e olhar para dentro, né, que isso é uma parte muito difícil, que, para mim, deveria ser a base da educação na escola, né, porque, para mim, a gente deveria sair da escola entendendo quem a gente é, qual é o nosso grande sonho, né, e como a gente consegue perseguir esse sonho e não passar num vestibular, né, e seguir esse ideal capitalista, né. Então, é um pouco disso que eu quero oferecer, né, porque você vê vários casos, né, quando a pessoa tem um sonho grande, quando a pessoa, né, sabe o que quer, não existem barreiras para ela alcançar, né, e ser oferecendo isso e mostrando para ele e dando o apoio, né, que muitas vezes a grande maioria das pessoas não tem em casa, né, desse, de entender, né, o que que é isso, né, o que que são aqueles sonhos, o que que é possível para ela, porque muitos dos estudantes que eu vejo, né, eles assistem um filme, veem uma empresa, eles nunca se imaginam dentro daquela empresa que aquilo nunca foi uma possibilidade, né, nunca foi, e para mim é muito estranho isso, né, que para mim nunca cogitei essa possibilidade de falar, pô, se eu quiser trabalhar numa empresa, eu posso trabalhar numa empresa, e tem pessoas que se sentem mal até falar, putz, ir no shopping, né, pô, shopping não é para mim, é um absurdo, né, isso eu vejo que eu não consigo viver num mundo dessa maneira, né, que você, que as pessoas não possam, né, acreditar em si mesmo e acreditar que possam alcançar seus sonhos, né. O Ti, a gente recebeu aqui o Matheus Cardoso do Moradigna e o seu, a sua realidade sobre a desigualdade como o grande problema a ser combatido, ecoou muito dentro dele, ele tem uma, vocês se conectam pela mesma raiz, que é a potência de transformar as condições de desigualdade do Brasil, seja pelo acesso do conhecimento ou a moradia. Eu, eu, eu queria, eu sempre te vejo muito consciente falando sobre a sua condição de privilégio, que é um lugar muito, muito bonito de ser explorado, né, como que, que hoje os boulders que vão chegando, como que eles se relacionam com essa, com essa condição de privilégio, como que é a relação de você com eles, as realidades que chegam até você, como você configura o boulder hoje? Quem é o boulder? O boulder é aquele cara que tem o sonho da educação, né, quer se desenvolver, é apaixonado pelo conhecimento, né, e quer, né, tem sangue nos olhos, né, quer fazer a vontade, quer ir atrás, que é curioso, né, e ele mostra muito nisso, né, porque o que eu acredito é que cada um tem seu momento, né, não tem nada certo e errado, né, mas eu quero ajudar aqueles caras que querem ser ajudados, né, e eu decidi, né, criar um instituto, uma ONG, muito no viés, não do assistencialismo, eu acho que a gente tem uma cultura assistencialista muito ruim, né, dentro do Brasil, né, de querer, em vez de ensinar a pescada, ao peixe, né, e isso ficou, fica muito enraizado para muita gente, né, e aquilo virou normal, né, e eu quero quebrar um pouco dessa visão, né, porque é ou ensinar ele a pescar, ensinar que, putz, aquele que quer mesmo, você conseguir ajudá-los a conquistar, né, você, o cara consegue chegar em qualquer lugar que ele queira, né, então, e temos vários exemplos, né, o que falta, né, a gente mostrar, e eu acho que tem uma história tão linda no Brasil que a gente vê que muitos jovens através do futebol enxergam que, pô, futebol é um lugar sem barreiras, né, qualquer um pode jogar bola e conquistar seu, ser, né, o Neymar da vida, né, ser um grande jogador de futebol, eu quero ver um dia que a pessoa, através da educação, consiga ter essa mesma visão, né, e isso a gente só consegue através de exemplos, né, e mostrando que, sim, é possível, né. Tiago, eu quero pegar um gancho a partir de sonho, né, como é que jovens, com que sonham os jovens brasileiros, e acho que jovens brasileiros em geral, né, porque se antes a gente pensava que eu precisava estar numa instituição formal de ensino para ter o conhecimento, hoje tem conhecimento, às vezes tem até mais fora do que dentro, e acho que isso vale para pensar nas empresas também, porque que tem tantos jovens que não querem mais estar em determinadas empresas, porque também não é lá mais o único espaço de desenvolvimento, né. Aí eu fico muito com o Daniel Pink na cabeça, né, que ele fala muito sobre motivação, e eu acho interessante quando ele fala que a gente já saiu desse modelo cenoura e chicote, né, que é quando ele pensa por que que algumas pessoas estudam loucamente um determinado instrumento, ou por que que algumas pessoas se lançam em coisas absolutamente voluntárias, né, esse, o que que é que dá esse stretch, né, nas pessoas, e aí ele fala daquela tríade, né, de maestria, autonomia e propósito. Convivendo com tantos jovens e cuidando dos sonhos, com o que que sonham os jovens que você tem contato? Excelente pergunta, né, eu vejo muito, né, que os jovens querem, né, tem esse sonho do emprego, não pelo emprego em si, né, mas pela questão de poder ajudar a sua família, né, e isso é muito enraizado, né, porque eles vivem, né, em uma condição, né, que eles veem o tempo todo, né, os pais correndo, fazendo um monte de coisa, trabalhando o dia inteiro, sem tempo pra nada, e, né, e muitas vezes não tendo o suficiente, né, pra família, né, e eles querem, de alguma forma, mudar essa realidade e ajudar, né, ajudar a família e sair desse ciclo, né, então, pra mim, esse é o grande sonho, né, de como ele consegue sair desse ciclo pra ter um futuro diferente, né, e nisso, né, existem inúmeras possibilidades, né, que nem você falou, que eu também acredito que não é, né, hoje eu vejo muito, né, que a educação mudou muito, né, o mundo mudou muito e a educação mudou pouco, então você vê que as universidades continuam na mesma visão das universidades há anos, né, e com aquele modelo de você ter que estudar quatro, cinco anos e muitas vezes você tá lá no terceiro ano e já mudou tudo, né, e quando você pergunta pras pessoas quantos por cento do que você aprendeu na universidade você usa nesse primeiro emprego, você vê que esse percentual cada vez menor, né, então eu acredito muito em novos modelos de universidade, até porque eu vejo o aprendizado como algo contínuo pra sempre, né, não é aquele modelo que você ia, estudava quatro, cinco anos e depois fica só trabalha e aposenta, né, você vai ter que estudar pro resto da vida, não tem mais essa de não parar de estudar, e então, dado isso, pra mim, eu acredito que, assim, devem existir novas formas de empregos, né, não tão, e essas novas formas vai poder engajar mais as pessoas, né, a poder contribuir de formas diferentes, né, e de formas mais flexíveis, né, porque essa cultura que a gente tinha antiga, né, de atrair uma pessoa pra ficar o dia inteiro e só fazer, só trabalhar e não ter mais nem nada, né, pra fazer da vida, não é uma cultura que essa nova geração aceita, né, e que pra mim tá certa, né, porque a gente tem mais coisas da vida do que só o trabalho, o trabalho é uma parte importante, né, da nossa vida e que tem que ir de encontro com aquilo que ele quer contribuir com o mundo, né, então, cada vez mais esse propósito, esse porquê interno dele, né, tem que ir de encontro com o porquê da empresa, que aí, sim, ele vai estar se tornando essa sua melhor versão, né, e é um pouco disso que eu gosto muito do Simon Sinek, né, que ele traz esse porquê muito claro, e é o que a gente tenta mostrar pros estudantes e trazer essas sinergias, porque o trabalho, a gente não deveria buscar trabalho apenas olhando pra remuneração, né, tem tantas coisas muito mais valiosas do que a remuneração, e esse pra mim é uma das grandes vantagens do Boulders, né, porque eu vejo, né, e eu tenho exemplos, né, de pessoas que tava, tipo, no Pinheiro Neto e largaram o Pinheiro Neto porque eles descobriram que não era o sonho deles, e eu não conheceria uma pessoa da minha classe social que ia largar uma proposta do Pinheiro Neto pra virar empreendedor ou pra, entendeu, e eles conseguem, né, porque eles não têm esse status social e essa visão, porque se a pessoa chega e fala pra amanhã recebeu uma proposta de emprego do Pinheiro Neto, ela nem sabe o que é Pinheiro Neto, tudo bem, filha, vai fazer o que você quer, mas se você fala pra qualquer outra pessoa, você fala, tá louca, você não... Então, eu acho que isso é uma vantagem, né, porque tem uma flexibilidade muito maior de poder seguir e perseguir, né, o sonho, né, sem essas barreiras que a gente tem. Ô, Ti, eu quero pegar carona nessa conversa da integralidade, porque você falou isso sobre a divisão americana, né, uma educação muito voltada pra performance e um gap sobre as emoções. E essa história de dividir conhecimento é muito antiga, né, o Aristóteles já tentava organizar isso, a escola alemã do Dillte e também falava de ciências da natureza e ciências do espírito e o americano também traduz como hard, soft skills. Então, tem essa polaridade o tempo todo na agenda de formação. No bold, eu sinto que você não... você demarca isso, mas caminha muito rente a essas duas ou quatro ou mais uma abordagem mais integral. Corpo, mente, espírito, alma, enfim. quando fala de propósito principalmente. O que que você pensa sobre educação? Eu queria explorar um pouco mais isso e como é que você transmite isso pros bolders. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. É, pra mim, assim, a educação, pra mim, o que é o diferencial tá nesse lado, né, dos soft skills, desse lado do autoconhecimento, desse lado de você entender quem você é, qual é o seu grande sonho, como você se desenvolve da melhor forma, como criar hábitos positivos, como você consegue ser, que é o que a gente chama ouse ser bold, né, ser um por cento melhor a cada dia, né, e começa a você se tornar aquela versão que você quer de você, né, você todo dia dormir e tá orgulhoso do que você fez, né, de ter criado uma rotina positiva, de ter impactado positivamente as pessoas à sua volta, porque aí sim você vai caminhar pra onde você quer ir, né, você vai virar essa pessoa que você quer ser, né, esse seu grande sonho. E é um pouco disso que me frustra, né, porque esse caminho do capitalismo, que é capitalista que a gente vive, né, que a gente só pensa em negócio, resultado, né, você vê que o impacto que você olha, né, que oitenta e cinco por cento das pessoas são infelizes no trabalho. E independente de qual trabalho você tem que fazer e você faz, se você consegue ser feliz, consegue impactar, consegue estar na sua melhor versão, você vai subir, né, no trabalho, você vai ser um dos melhores a performar aquilo, né, e você vai se desenvolver muito mais rápido. Então, essa, pra mim, é a grande base, né, dessa formação de primeiro ajudá-lo a entender quem ele é, né, qual o grande sonho, ter experiências diferentes, né, de criar hábitos saudáveis, pra aí sim o hard skill, pra mim, é consequência, porque uma vez que você sabe seu sonho, você começa, né, a se aprofundar nesse tema e achar várias maneiras criativas pra aprender aquilo que você precisa pra conseguir conquistar esse seu sonho, né, então é nisso que a gente foca muito e com certeza, né, esse lado humano de acompanhamento, né, e de uma educação customizada no sentido de ser individualizada, né, de ele decidir por ele mesmo como que é a evolução dele, a formação e ter pessoas diferentes, de indústrias diferentes pra conversar, refletir, que pra mim faz a diferença, né, porque a gente tá num modelo tão avançado de tecnologia e quando você olha pra educação continuar naquele modelo todo mundo igual, a média, tem que aprender a mesma coisa que eu vejo que é um absurdo, né, imagina se todas as empresas fossem iguais e... então a gente tem que mudar de alguma forma esse modelo, né. Você falou muito de ter uma rotina boa, né, logo no início da pandemia a gente fez um estudo e conversou com muitos RHs falando, tava todo mundo muito assustado, né, o que que tá acontecendo e as lideranças muito assustadas e uma das frases que eu vi que chamou muito minha atenção foi, olha, a liderança que tá menos assustada, que tá mais inteira em tudo isso é a que se cuida, a que tem uma boa rotina e aí, né, falando do Simon Sinek, né, uma das coisas boas que aconteceu na pandemia foi eu poder assistir ele falando e ele falou que, cara, a gente achou o tempo todo até agora que liderança era pra fazer gestão de resultado, o que a gente tá entendendo é que liderança é pra cuidar de pessoas. Você vê as lideranças próximas disso, sair desse lugar de, né, gestão de resultado e cuidar de pessoa? Infelizmente, não, né, eu acho que infelizmente a gente vive numa sociedade que a gente não aprendeu isso, né, e são poucas pessoas que realmente se importam, né, com o ser humano, né, e eu vejo muito, e você vê isso, esse modelo, né, muito do egoísmo, né, de a pessoa sempre estar olhando, né, nesse curto prazo e no que é melhor pra si e pra depois o que é melhor pra si e coletivo pra fazer, né, e tomar essas decisões, né, então, e você vê, né, esse resultado em muitas empresas, né, quando você vê as decisões que tem que ser tomadas nessas crises e como isso impacta, né, não só seus funcionários, mas também os clientes, todo o ecossistema, né, então, e o próprio Simon Sinek tem, né, o que ele fala do jogo do infinito, né, e do finito, né, que a gente vive e foi acostumado, né, e quem é bem sucedido normalmente nas empresas, né, tem essa visão muito, né, individualista, né, de resultados de curto prazo, né, e crescimento rápido, né, e isso é limitado, né, você no longo prazo não consegue, e eu me pergunto quantas vezes você vê pessoas tomando decisão que vai impactar diretamente ela, mas que no coletivo é melhor, né, e são poucos, né, que eu vejo que isso realmente acontece de forma genuína, não só apenas de uma visão de marketing, né, então, é, mas minha esperança é que a gente tá, né, tendo um olhar diferente, tá tendo resultados, né, e muitas discussões nesse assunto, né, e que sim, tem bastante gente querendo mudar, a gente só tem que ajudá-los a fazer essa mudança. Tem uma coisa que você traz bastante sobre a ideia de felicidade, eu já tive várias vezes falar sobre isso, em vários contextos diferentes, momentos que a gente tava junto conversando, é, eu, eu fiquei pensando um pouco, eu tenho um, eu dialogo com esse tema de felicidade com, com contentamento, espaço onde estar contento, né, não dá pra ser feliz o tempo todo, mas a gente está em contento, em conformidade com o que a situação pede. Mas tem uma ideia que eu acho ainda mais legal, que é a ideia da alegria, e eu, eu queria te ouvir um pouco, é, onde é que você constrói sua casa, assim, de alegria? Quais são as coisas que você olha que, que tem te alegrado nesses tempos de crise, que tem, tem desafiado a gente de diversas maneiras, quanto mais próximo a gente chega de situações de desigualdade, mais chance a gente tem de ter nossa alegria roubada. Então, eu queria saber, assim, em geral, na vida, como é que você tem articulado essa alegria? Eu me considero uma pessoa extremamente feliz, porque, assim, é, e muito por esse lado da psicologia positiva, da felicidade, né, que eu consegui enxergar, né, que o que tornaria a minha vida infeliz, minha vida feliz de verdade, não era quanto, quanto dinheiro eu teria na conta, né, qual minha posição específica numa empresa, né, que essa é uma visão, né, tradicional do capitalismo, mas sim uma visão, né, mais coletiva de qual o impacto, se eu tava, né, levando minha vida na direção do impacto que eu gostaria de deixar, se eu tinha conexões, né, com pessoas que acreditavam que nem eu, né, se eu, se eu, eu tinha esse lado, né, esse valor de contribuição muito forte em mim, se eu tava contribuindo, né, pra tornar o mundo melhor, né, e, e é muito nisso eu tenho diariamente no Bold, né, porque você escuta histórias incríveis de vidas, assim, de meninos brilhantes que conquistam, né, e tem esse, esse, essa sede pela educação, né, que acredita, né, nesse coletivo e o que me impressiona muito, né, é que você vê, né, que apesar de eles viverem e não terem muitas coisas, eles são muito mais, eles contribuem muito mais, e são muito mais, menos egoístas, né, e muito mais coletivos, muito mais, né, tem essa colaboração muito mais enraizada, né, então, e isso me deixa muito feliz, né, porque eles, eles se apropriam disso, eles, eles têm em comum, né, esse sonho de querer ajudar mais pessoas que nem eles, né, e compartilhar esse conhecimento e essa troca, então, que nem assim, eu brinco, né, antigamente eu ficava feliz que no final do ano, né, eu era lá um super funcionário que estava entre os 10% da empresa e ganhava um super bônus, né, ficava feliz por dois dias, hoje, cara, eu vejo vidas transformadas que eu sei que vai, mudou pra sempre, eu, cara, tô feliz pra sempre, né, porque, cara, eu ajudei a tornar uma pessoa, né, uma pessoa melhor, né, uma pessoa que vai ter um futuro que ela merece, então, cara, eu não tenho mais o que, essa é a minha contribuição suficiente, né, e eu fico feliz de eu poder, né, poder fazer isso e ter pessoas fantásticas que nem vocês ajudando com essa missão, né. Então, pensando em alegria, eu vou trazer um outro conceito que é o da esperança, hoje de manhã eu tava conversando com algumas pessoas e todos me falam, nossa, a gente tá aqui dentro de casa ainda, né, muitas pessoas, não tá normal, e aí o novo normal, o antigo normal, e fez uma pergunta que me marcou muito, que é assim, o que será que a gente tá esperando? Qual será a nossa expectativa? vai vir a vacina e a gente vai voltar a fazer tudo igual ao que a gente fazia? Será que é isso, né? E aí uma pessoa trouxe uma fala do Paulo Freire, né, que ele fala que esperança no sentido de esperar é muito ruim, mas esperança no sentido de esperançar, né, é quando você traz uma ação pra isso, né, não sou eu, não tô aqui esperando, né, eu queria te perguntar se você vê outros movimentos para além, né, do que você vive que te trazem esperança, esperança no sentido de esperançar. Eu tenho uma visão muito positiva do mundo, né, eu acho, é, pra mim, assim, eu acredito muito nessa questão que você pode olhar pra qualquer situação da forma positiva ou negativa, né, e, é, o Vitor Franco, né, fala muito disso, né, que a gente tem essa escolha, né, e essa escolha é nossa, né, e conforme essa escolha vai nos motivar, né, a tomar decisões, nos dar energia, a fazer a diferença, né, e se a gente, e eu acredito que a gente tá vivendo no melhor momento do mundo, porque é isso, né, cada vez mais a tecnologia tá tornando acessível tudo, né, acessível, né, a educação, acessível a saúde, acessível, as possibilidades de você conectar com gente do mundo inteiro mesmo sem sair, né, do seu, do seu país. Imagina essa crise há 50 anos atrás, como seria o mundo, né, teria destruído muita coisa, né, hoje, cara, a gente conseguiu, né, sobreviver, né, e, e produzir o quanto a gente produziu porque a gente tem acesso, então, tornou pra gente possível esse futuro de, que antes eu não acreditava que era possível, né, de você poder trabalhar de casa e tá próximo da sua família, né, de tá próximo das pessoas que você ama e de você, né, ter possibilidade de, desses meninos que eu trabalho, né, que eles gastam duas horas do tempo dele pra chegar num lugar, mais duas horas pra voltar, quatro horas do tempo dele num transporte e com um custo que muitas vezes eles não podem, que hoje eles poderiam, podem, né, de forma acessível, tá dentro da casa dela e usar essas quatro horas se educando, né, se qualificando, né, diminuindo esse gap que existe na sociedade, então, eu vejo muito positivo de ter essa questão desse growth mindset, né, de você, né, né, quais são os seus recursos, suas possibilidades e maximizar isso, né, porque você, com certeza, vai lá na frente estar muito mais forte, né. Ti, ainda bem que você tocou no sentido, em busca de sentido do Vitor Frankl, aí, eu vi que foi uma leitura recente, inclusive, que você postou, e eu tenho, eu tenho absoluto carinho pela, pela construção da logoterapia do Vitor Frankl, e aí, eu queria fazer uma, uma pergunta pra você, que, toda vez que eu leio o Vitor Frankl e comparo ele com o Primo Levy, os dois passaram por Auschwitz, e aí, eu tenho o italiano, que tem uma, uma observação muito trágica, é, de uma tragédia, literalmente, e quando você lê o Vitor Frankl, você olha a experiência de Auschwitz ressignificada, é, aquela tragédia toda, ela é observada a partir de um olhar de alguém que tá, literalmente, ressignificando aquele espaço pra ele mesmo, e, e, dependendo da perspectiva que você olha, você fala, não, mas o Vitor Frankl, cara, tava quase alucinando aquele espaço tenebroso, quando você compara com o Primo Levy, e eu fiquei me perguntando do Vitor Frankl, quando é que ele desesperançou pra pegar o espaço aí com a Tânia, né, eu, no meio da sua positividade toda, inspiração, tem algum espaço nessa pandemia que você desesperançou e que você se olhou e disse, cara, eu, e aí pode ser na pandemia, pode ser pra, pra outro momento, mas o momento em que a logoterapia não deu, sabe, você tava mais pra Primo Levy em Auschwitz, é, do sapato que não serve, é, da agonia da manhã na neve, do, do espaço, é, de dividir cama com três pessoas, esse lugar de, que o, o, o chão fica árido, ele, se ele chegou pra você, quando, e o que você, o que você refletiu sobre ele? Eu, teve vários momentos, né, você, como vida de empreendedor, né, não é fácil de você ter altos e baixos, né, você, você conversa, cria esperanças, expectativas, né, então, conversa com grandes empresas, eles, bom, falam uma coisa, depois, não, 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 não dá certo, né, então, é, tudo na vida, né, você, você, você gera, toda vez, né, sua felicidade, é sua expectativa, menos a realidade, né, então, você cria aquela expectativa, você, independente da vida, né, então, quando você, e eu acho que o Victor Franco é muito bacana, quando você lê, né, você vê que o cara tá lá no extremo, do extremo, do extremo, da, de uma vida, né, tão extrema que nem a dele, e ele consegue olhar o lado positivo, né, e quando você vê, né, várias pessoas infelizes lá no topo, do topo, do topo, mesmo tá, é, e, e, e são infelizes, né, e é um pouco disso que eu venho aprendendo, né, porque eu já tive várias quebras de expectativas, né, nesse sentido de você tá, sei lá, cria uma expectativa, cria uma esperança, né, e aí, e faz coisas em relação, né, de, putz, sem estar 100% certo, se acredita naquele acordo verbal, né, e começa a fazer coisas, depois não dá certo, né, e, e gera frustração, né, gera questionamento, gera, é, várias formas de falar, putz, é, não é pra mim isso, é, e, e os momentos que até geraram mais frustração, é ver estudantes, alguns até estudantes que se atua e cuida, e aí você vê, né, que aquela pessoa tem um potencial enorme, que pode, né, chegar tão longe, e vai lá e desiste, né, vai lá e não vai pra frente, e isso cria, né, é, você começa a se questionar, será que o que eu tô fazendo é o suficiente, né, será que, é, tá certo, né, e, e o Mindfulness me ensina muito, né, de você conseguir, é, não se apegar, né, aos resultados, você faz o que tá na sua, o que você acredita, né, você faz, você dá seu melhor, e aí, assim, o que tá no seu controle, você consegue fazer, o que tá no controle das outras pessoas, você não consegue, né, então, você conseguir viver, é, com menos expectativas, né, e com, é, confiando, né, no processo, confiando, né, que isso vai ser melhor pro coletivo, né, então, esses são grandes, alguns aprendizados, que eu tive nessa jornada aí, de altos e baixos. Agora, Tiago, você precisa se preparar para o momento ping-pong, tá? Não pensa, não pensa, é muito rápido. Um aprendizado. Empreendedorismo. Uma música. Be happy. Um livro. Mindset. Uma série. Tem uma série nova de coach da Netflix que eu adorei, eu esqueci o nome, mas é fantástico. The Playbook. É, isso aí, sensacional. Uma gafe. Várias, assim, apresentações erradas, troca de nomes, várias. Um dom. Esperança. Lindo. Muito bom. Tia, tem um momento, que é o nosso momento Arturo. Minha pergunta é, qual é o Artesperança? É, viver numa sociedade que a gente consiga ter, né, ter brasileiros, brasileiros ou todas as pessoas a terem a educação que elas merecem, para a gente realmente ter o melhor do mundo, né? Todo mundo ter a possibilidade de ter o futuro que ela merece, de ter sua esperança, de poder se desenvolver, né? Porque imagina um mundo, né, de sete bilhões de pessoas onde todos pudessem, né, seguir seus sonhos, né, e contribuir para um mundo melhor, né? Tenho certeza que muitos dos desafios que a gente vive hoje não seriam os desafios, né? Então seria um mundo muito mais plural e um mundo que não só 1% tem tudo, mas que 100% tem uma vida digna, né? Muito bom. Tia, muitíssimo obrigado pela sua presença. Obrigado por estar junto com a gente. Obrigado por andar perto, inspirando a gente. Cada conversa é uma inspiração nova. Cada conversa é um aprendizado novo. Cada conversa é um fôlego novo, literalmente. e eu queria saber como é que as pessoas fazem para eu te achar. Pode me achar pelo LinkedIn, pode achar pelo Instituto Bold, da forma que não sou um cara super influente, não tenho um perfil muito movimentado na rede social, mas LinkedIn você me acha, no Instituto Bold eu acho que está começando a crescer, então é por lá que eu acredito que a gente consegue se conectar melhor. Tiago, super obrigada. E para você que acompanhou a gente até aqui com fôlego, muito obrigada.